mas assim a gente fala www.youtube.com.br vamos falar de bicho brincando com a mundi bom pessoal hoje eu estou aqui ao lado da débora e da samara que são aí a presença da marca nutricompete é uma marca que vem sempre favorecendo nosso canal nos apoiando vamos ficar aqui hoje a ração nova linha deles da marinho você do canal aí que está montando o seu marinho está pensando em montar a propaganda débora utiliza essa ração é inclusive vamos deixar aí vamos perguntar para a samara ajudou no desenvolvimento da ração é isso sim eu fiz a formulação da ração conta pra gente um pouco sobre isso a gente baseado nos estudos que a gente fez as exigências alimentares dos peixes marinhos nós desenvolvemos uma ração que serve para os peixes onívoros e também com tendência à carnivoria bom então a gente desenvolveu dois tipos de também do pélete da ração os menores para os peixes em fase de crescimento e uso e os pélites maiores já para os maiores exemplares é quando já estão fazendo a fase adulta já é um alimento que você joga na água e cai lentamente então fica fácil dos animais estarem se alimentando e na formulação nós utilizamos altos níveis de vitaminas e minerais para melhorar o desenvolvimento dos animais elevados níveis também da vitamina c que é um nutriente essencial para os peixes porque quando eles estão no aquário no ambiente fechado eles não consegue estar sintetizando essa vitamina e é essencial para usar vários processos inclusive na fase de crescimento e desenvolvimento e em cima de vários processos utilizado na fabricação de enzimas e de várias substâncias essenciais para o metabolismo e desenvolvimento do peixe então a gente aumentou os níveis desse nutriente essencial utilizamos farinha de peixe para em especial a farinha de salmão uma farinha importada que a gente utiliza nela do chile e ela além dela ter uma boa composição de proteína e aminoácidos também de ácidos graxos e estimula o peixe a estar comendo também temos vários ingredientes entre eles a espirulina e a cantaxantina que auxilia no realce na intensificação das cores dos peixes outros ingredientes também que dão quantidade de energia né os ácidos graxos são muito importantes que os peixes estão desalimentando também então pessoal essa é a informação da ração para perguntar para a nossa propaganda debora debora quem quiser adquirir a essa ração marinho dia a dia da nutricompete já está disponível nas lojas já está disponível nas lojas tem 15 dias mais ou menos que a gente lançou é aproximadamente uns 15 dias vai ter um sorteio aqui no congresso também está sortindo alguns é tem bastante algumas lojas virtuais já estão com ela já estão cadastradas mas do brasil inteiro ou só a vetor quase todos os 15 dias é muito pouquinho ainda não deu tempo de chegar lá longe mas a gente já já mandou para vários estados já tem já tá boa então é isso muito obrigado a vocês duas aqui pela informação espero que você aí que aquarista marinho possa adquirir a ração marinho dia a dia da nutricompete é uma novidade no mercado teste com seus animais né seus peixes e deixe aqui por favor venha voltar aqui nesse vídeo para comentar qual foi a sua experiência aí a nossa ração belezinha débora samara muito obrigado aqui para a gente agradece sua atenção pessoal se gostou dela aqui no vídeo compartilhe com seu amigo se inscreva se não está funcionando por aqui se inscreve no canal da nutricompete lá que é vamos falar de bicho belezinha bom pessoal a gente tem encerrado aqui mas voltando a gente conversa com a debora aqui a debora falou a jovani vou ajudar dois potinhos aqui a mostra para você poder surtir com o pessoal do canal então você aí que quiser participar ganhar aqui essas duas amostras da marinho dia a dia da nutricompete basta no facebook vai estar aqui na descrição do vídeo passa lá se cadastra só tem seu perfil no facebook lá é muito simples você pode também compartilhando também o sorteio você ganha cupom tem mais chance de ganhar e é isso mas segue nós também não sei que eles também é que eu vou falar de bicho isso no youtube e também no facebook tem uma página do outro ponto também não tem a página de nutricompete no facebook e instagram eu tô aqui na descrição do vídeo espero que vocês possam nos fortalecer lá debora muito muito obrigado eu que agradeço é isso é isso aí galera boa sorte para todo mundo em se inscreve lá tchau tchau